E aí galera, o que que falta aí? Eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje Eu estou trazendo mais um vídeo Da revanche lá, né? A parte 2 aqui, né? Como vocês estão vendo E hoje é só isso mesmo Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Oh yeah Yeah, 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 yeah There's a face searching for so far and wide There's a place where you dream you'll never find Hold on to what it, hold on to what it Live and learn Hanging on the edge of tomorrow Live and learn From the works of yesterday Live and learn If you fade on If you fade on if you borrow If you fade on if you borrow Live and learn You may never find your way Live and learn Live and learn Live and learn Live and learn Yeah, 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 yeah Live and learn Yeah, 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 yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal